Abertura 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 Jesus, meu Salvador, quero dar a Jesus Cristo, em reserva o meu amor, e também me ver pra tu, em procura o genital, quero ser um mensageiro, conduzido ao pecador, para a cruz de Jesus para a pátria celestial, quero ver a desejada, pátria honra e reina eterno amor, quero ver bem-memorada, com Jesus, meu Salvador, pela obra redentora, Jesus que me salvou, me verei eternamente, na qual dá o meu amor, pelo sangue do poder, que é digno já estou, do maior recifida, louvarei ao meu Senhor, quero ver a desejada, pátria honra e reina eterno amor, quero ver a desejada, pátria honra e reina eterno amor, quero ver a desejada, pátria honra e reina eterno amor, salvador, 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 salv até aonde e rei até o amor quero ter feliz morada com Jesus meu salvador amém